gostaria de saber se Baccelli já teve a honra de participar de algum evento no plano espiritual após o desencarne de Chico olha, de alguns mas são coisas, Estela vamos dizer de foro íntimo essas coisas a gente conta e muita gente descreve então não vamos perder tempo com essa coisa pessoal que é minha, mas já tive oportunidade de ter com ele diversas revelações eu vou contar uma antes dele desencarnar não, a próxima coisa ia ser conta Baccelli olha, antes dele desencarnar na comunhão espírita cristã de Uberaba eu dormi, me percebi plenamente fora do corpo fora do corpo fui ao salão de reunião na comunhão espírita cristã a reunião continuava Chico levantou-se da mesa e veio ao meu encontro nós nos encontramos no meio do salão e eu olhando para a cara dele a queima-roupa perguntei para ele Chico, quem é você? eu perguntei para ele Chico, quem é você? ele não respondeu nada o rosto dele foi se abrindo assim como as páginas de um livro e ele foi se transfigurando se transfigurando e de repente apareceu a face de Allan Kardec isto num desdobramento nosso mas, você sabe tem gente que vai falar que a gente está louco eu largo essa turma para lá essa turma para lá porque até os irmãos de Jesus chamavam ele de louco vamos lá agora outra aqui no Whatsapp Gilberto Antônio ouvimos comentários de que Chico Xavier em dado momento havia dito respondendo a pergunta sobre uma reunião no mundo espiritual se Allan Kardec não estava lá presidindo e sim Bezerra de Menezes foi dito então pelo Chico que Kardec estaria reencarnado tem conhecimento desta informação? tenho tenho conhecimento desta informação o Chico só não poderia falar o seguinte Chico Xavier o Allan Kardec está reencarnado e sou eu há pouco tempo nós vimos aí um depoimento muito interessante de um senhor de Franca muito sério uma vez ele estava na casa do Chico até me escapa o nome dele agora sabe mas o pessoal de Franca também era muito ligado a Chico viu eu disse pessoal lá de Franca o pessoal espírita de Franca muito amigo o Chico recebeu o título de cidadão francano mais de 100 títulos de cidadania esse senhor perguntou ao Chico na casa dele Chico e Allan Kardec o que você fala de Allan Kardec o Chico respondeu quando o povo acordar ele já foi ele já foi agora eu vou dizer uma coisa a você todos os que não concordam ou quase todos que não concordam com a tese Kardec Chico que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec não são muito amigos da obra mediúnica de Chico Xavier compreendo tudo né a a E aí